Funcionários brigam no meio da empresa e não sei o que fazer pra separar. Bom, joga água nesses malucos. Bom, primeiro de tudo, se você tem uma empresa familiar que quer aumentar os lucros dessa empresa e melhorar a tua qualidade de vida e ter o tempo livre, me segue que eu tenho bastante conteúdo pra você. Se eles estão ligando no meio da empresa, já não é mais uma briga de família, é uma briga de colaboradores ou até mesmo de sócios. Levam eles pra uma sala e colocam feedback claro. Isso não é negociável e você não pode deixar isso acontecer. Eles não estão apenas se desrespeitando um ao outro, estão se desrespeitando a tua própria empresa. Então você vai citar com eles e falar, não negociamos esse tipo de coisa. Conversa entre si, entre no consenso, mas não toleraremos mais acontecer isso lá. E se de repente é um problema mais sério, manda eles pra casa nesse dia. Se você não fazer nada, você tá abrindo espaço pra que isso ocorra mais vezes. Aproveita e já compartilha no teu feed isso pra todo mundo saber que o bicho vai pegar se acontecer isso de novo.